Nossa querida Blue Origin do Jeff Bezos anunciou mais um voo com o New Shepard, mais um voo tripulado, a missão NS-19. O que tem de interessante? Alguns pontos, ela vai ser a primeira missão da empresa a levar seis passageiros simultaneamente, tá certo? Se você levar assim, muito no esforço, vai ser a maior quantidade de pessoas que foram ao espaço desde os ônibus espaciais, tá? Não é em órbita, é só para o espaço, tá? Então, mas isso assim é legal. São seis passageiros que vão nessa missão e vai ser o terceiro voo tripulado da empresa, tá certo? Isso já mostra uma consolidação, como eu falei, o segundo voo deles foi bem sucedido e eles mostram uma consolidação nesse mercado de turismo espacial e eu acho que eles vão avançar muito bem nos próximos anos, pelo menos nesse quesito que a gente está analisando aqui. E aí, quem são esses seis astronautas aqui? São essas seis pessoas. O Lane Bass, esse aqui. O Cameron Bass, esse cara aqui, esse menino aqui. O Evan Dick, o Lower L... Não, perdão. O Dylan Taylor, que é esse cara aqui. Laura Shepard, Charlie e o Michael Strahan. Agora, vamos lembrar que essas pessoas são. Esse cara aqui é o pai desse rapaz aqui, tá? Ele é criador de conteúdo e tal. O pai dele é rico, basicamente isso, tá? É assim que funciona, gente. Se você é rico, você consegue várias coisas, inclusive ser piloto de Fórmula 1. E essa senhora aqui, ela é ninguém menos que a filha de Alan Shepard, tá? Alan Shepard, que foi um astronauta, o primeiro americano a ir ao espaço. Ninguém menos que Alan Shepard, tá certo? Então, ela vai nessa missão. Vai ser bastante interessante ver essa missão acontecer. E esse Michael Strahan aqui, ele vem ser duas vezes vencedor do Emily. É um ator. Então, tem bastante gente. Seis pessoas é bastante gente, tá certo? E isso, eu acho legal que tem esse tipo de missão. Ah, mas a Blue Origin do Jeff Bezos não interessa. É legal, é bacana, é um evento divertido. A gente vai acompanhar aqui no Space Orbit. Porque essa missão, ela vai ocorrer exatamente no dia 9 do 12, tá certo? Às 10 e meia da manhã. Perdão, é meio-dia, perdão. É no dia 9 do 12, ao meio-dia, tá bom? Ali na região do Texas, em Corn Ranch. A gente vai acompanhar aqui no Space Orbit, tá certo? Toda a missão, como a gente já fez as outras vezes. E será um evento muito legal. E agora, ver mais pessoas no espaço. Só quero ver como aquele pessoal vai ficar dentro da cápsula. Porque ela é meio apertadinha. E quando teve quatro pessoas, eles já se bateram um pouco. Vamos ver como é que vai ser. E vamos torcer para dar tudo certo. Porque teremos mais voo. Vai ser um mês bastante agitado no mundo dos lançamentos espaciais. Dezembro, porque tem dois lançamentos tripulados. E também tem James Webb.